Agora, eu vou chamar a deputada Caroline também, porque você foi uma das responsáveis, né, Caroline, pela convocação do ministro da Justiça, Flávio Dino, pra que ele se explicasse sobre a CPMI do dia 8 de janeiro, sobre a visita que ele fez ao Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, um dos complexos mais perigosos do Brasil, né, comandado pelo tráfico de drogas. A pergunta que eu queria te fazer, foi um mico a convocação do Dino, as declarações do Dino, as explicações do Dino, e por quê? Ele conseguiu explicar alguma coisa? Valeu de alguma coisa aquela convocação? Olha, eu acho que foi válida a convocação por vários motivos. No primeiro momento, ele fez afirmações dizendo que não estava no Ministério da Justiça, que não estava acompanhando os atos. Aí eu levei lá uma postagem no Twitter dele, onde mostra que ele falou, estou no Ministério da Justiça, ou seja, ele se contradiz em alguns momentos. A postura dele enquanto ministro, ele dizia que respeitava a Casa e o Parlamento, mas a todo momento que alguém fazia uma intervenção, deputados da oposição, ele olhava pra trás, para os colegas dele, ficava debochando, ridicularizando os deputados, um ar de superioridade, como se ele estivesse ali, como se ele fosse superior àquela sessão. A visita, ele processou, não sei se vocês devem ter acompanhado, mas ele processou sete deputados que questionaram a ida dele ao Complexo da Maré. E eu levei, inclusive, uma reportagem, onde mostra que o ex-comandante de operações do Complexo da Maré, o coronel da Polícia Militar, ele fala que ninguém iria lá, senão sem a autorização dos narcotraficantes. E bastou que deputados mencionassem isso, que já foram processados por ele. Eu falei, o senhor, então, vai processar a Folha de São Paulo, já que ela falou que o senhor teve acesso a um relatório da BIM, onde o senhor já sabia, com antecedência, de que haveriam os ataques do dia 8 de janeiro. Então, o senhor já processou a Folha de São Paulo por conta disso? Eu falei da Folha de São Paulo porque é um veículo de comunicação que eles prezam muito, que a esquerda preza muito, né? Ele falou, não, eu não tenho motivos porque eu só processo quando há afirmação. E aqui houve questionamento. Eu mostrei a manchete dizendo que houve uma afirmação. E ele falou, eu não vou processar, se você quiser, você processa. Mas o que mais me preocupou, e eu acho interessante a gente debater um pouco sobre isso, porque a sociedade brasileira saiba o que está em jogo, o que é a nossa liberdade, é que, dentre os três objetivos que ele colocou, que são do Ministério da Justiça, e a meta principal dele, se você olhar no site do Ministério da Justiça, tem seis reportagens a respeito da regulamentação das redes sociais, que ele pegou essa bola que estava com o Poder Judiciário ano passado, inclusive o Alexandre Moraes participou de um congresso na USP, onde ele reafirmou que quer regulamentar, e passaram a bola para ele, e ele quer apresentar uma proposta de regulamentação. E aí eu questionei ele na minha segunda intervenção, dizendo o seguinte, olha, ministro, o senhor fica falando aí da democracia, que uma visão única, numa das entrevistas que ele deu, a visão única é uma visão fascista, só que eles querem implementar a visão única de esquerda nas redes sociais, porque ele falou que o Ministério da Justiça vai apresentar uma proposta de lei, onde eles vão criar um comitê gestor das redes sociais, criar uma espécie de Ministério da Verdade para dizer o que pode ou não ser dito, porque ele falou que o grande tilúvio que está para acontecer na humanidade é deixar as redes sociais sem regulamentação, ou seja, sem instrumento de censura para aquilo, pelo que eles não concordam. Então, acho que, e ele afirmou isso na audiência pública, de que essa é uma das missões dele enquanto o Ministro da Justiça. A esquerda quer censura, na sua opinião? Censura? Com certeza, porque ele fala que a desinformação é um problema. E o que eles entendem por desinformação e fake news? O que a gente acompanhou inteiramente o ano passado, durante as eleições, que a gente não poderia falar que o Lula foi preso por corrupção, eles censuraram, inclusive, a Jovem Pan. Quantos colunistas, quantos articuladores não saíram da Jovem Pan no ano passado? Quantas reportagens não foram censuradas? A partir do TSE, na época da eleição, assuntos foram proibidos de ser falados, gente. Isso não é uma democracia. Então, acho que esse é um dos grandes assuntos que a gente tem que ficar atento. E eu falei para ele, ministro, o senhor tem que respeitar essa casa, porque no final do ano passado, nós dissemos, não no Congresso Nacional, a urgência do PL das fake news, que era justamente o objetivo de regulamentar as redes. E ele desrespeita o Parlamento Brasileiro, as prerrogativas do Congresso Nacional, que é a voz do povo brasileiro, né? O Congresso Nacional é a grande expressão da sociedade brasileira. Cada cidadão elege seus representantes de acordo com as suas convicções. Então, ali, a gente tem um espectro do que é a sociedade brasileira no Congresso Nacional, desde a esquerda até a direita, né? A gente tem todos os espectros de parlamentares. E nós, ali, dissemos, não há um PL de fake news. Então, o ministro da Justiça quer vir de forma autoritária e impor uma regulamentação para calar as pessoas nas redes sociais. Essa que é a verdade. Se eu for aqui. E aí